Este é o Centro de Exposições Liburgia, nas Redondezas de Paris, onde vão ser realizadas as atividades da agenda oficial da COP21. Existem ainda eventos paralelos. A Embaixada Brasileira vai ser sede de uma série de debates sobre a implantação da meta de redução das emissões de gases de efeito estufa. O Brasil pretende reduzir essas emissões em 43% no prazo de 15 anos. As discussões vão abordar as áreas de energia, uso da terra e florestas, por exemplo. Vai haver ainda um encontro com a rede de prefeitos, os governadores do Acre e de Mato Grosso devem anunciar um compromisso de redução do desmatamento e um painel vai mostrar a participação dos catadores de papel no combate à mudança do clima durante a Copa de 2014. Aqui na COP21, as discussões vão até o dia 11 de dezembro. Do Centro de Exposições Liburgia, na França, Ricardo Carandina.